Você que gosta de esportes, prepare-se. Venha aí o Festival Olímpico de Uberlândia. Uma festa esportiva pra família inteira. Mais de 500 atletas em 9 modalidades. A entrada é gratuita. Venha e inscreva seu filho nas escolinhas da Futel. Participe! É neste sábado, a partir das 8 horas, no Sabiazinho. Futel, esporte, lazer e prefeitura de Uberlândia. Nossa cidade cada vez melhor. Pra você! Tchau!